Preparados para sentir a pressão? Ouça agora o CD. Equipe Treme Terra. Equipe Treme Terra. Vol. 2 Botando para derreter. DJ Elinho de Cuiabá, Mato Grosso. Salve, salve galera. DJ Elinho na área. E a partir de agora começa o CD. Equipe Treme Terra. Vol. 2 Vem, 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 vem. Ao vivo e agora. Vem, 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 vem. Tifando no complexo de Cuiabá, vai sentando gostosinho. Tifando no complexo de Cuiabá, vai sentando gostosinho. E a partir de agora você vai se enfiro grave. Porradeiro na taxereca com o DJ Elinho. Porradeiro na taxereca com o DJ Elinho. Porradeiro bebê, vem, 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 vem. Com o DJ Elinho. Porradeiro na taxereca com o DJ Elinho. E a partir de agora ninguém mais toca Vem no pique do Elim Você vai tomar tomando Vem no pique do Elim Você vai tomar tomando Vem no pique do Elim Você vai tomar tomando Aproveitando, mandando um forte abraço aí, alô Fernando, alô Henrique, alô Jonas, toda a galera aí, curtindo o CD, equipe Treme Terra É Linho, é Linho, é Linho, é Linho, esse é o DJ Elim, vou contar a história dele Ele tem sete mulheres, não mexe que é toda dele A Laís é dele, a Vitória é dele Não mexe com ela que ela é dele, a Patrícia é dele, Jéssica é dele, a Bruna é dele, não mexe com ela que ela é dele, a Laís é dele, a Vitória é dele Brinca muito, é DJ Jéssica é dele, a Bruna é dele, a Paela é dele Um abraço especial aí, valeu Gugu Ela é a rainha dele, a Laís senta pra ele Valeu Gustavo, tamo junto irmão Não mexe com ela que ela é a rainha dele, Patrícia senta pra ele, Jéssica senta pra ele, não mexe com ela que ela é a rainha dele, Patrícia senta pra ele, rapaz E você está com o CD Equipe Tremeterra, nas viradas por aqui do DJ Elim, ao vivo e agora é essa Ela é a rainha dele, não mexe com ela que ela é a rainha dele, rei das sete Brinca muito DJ Rei das sete Olha toda a galera do Sorriso aí, curtindo o CD DJ Elim, equipe Tremeterra Ele, Linha, 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 Linha Bota na pipoquinha, 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 bota na pipoquinha Chegando mais uma exclusiva do DJ Chama no grave, é Equipe Tremi Terra na área E a partir de agora ninguém mais toca Alô, Bialzada! Com certeza as melhores você vai curtindo aqui. Equipe Treme Terra! Galera, aproveita e acompanha o DJ lá no Instagram, hein? E quem tiver curtindo o CD, Equipe Treme Terra, me marca lá no Instagram que eu vou repostar geral, valeu? Sente o grave! Equipe Treme Terra! Um abraço também aí, Lucas, da Power Botos! Bota aí nela! Valeu, Fernando! Um abraço também pra sua esposa, Maria! Bartará, batará, batará, pipoquinha! DJ L Ela senta no macete Porque amor é só demais Duas quicadas com essa rabafá Pode fazer vocês Ela senta no macete Equipe Treme Terra! Doas quicadas com essa rabafá Senta com o rabetão, senta, senta com o rabetão, senta com o rabetão, no colinho do patrão. Senta com o rabetão, senta, senta com o rabetão, vai, senta com o rabetão, no colinho do patrão. Senta com o rabetão, senta, senta com o rabetão, vai, senta com o rabetão, em outro patrão. Ela senta no macetimpo, só de banho, duas que caram, papai você estoura o champanhe, se ligou Elin. E as menina vai sentando, vai sentando, vai sentando, no colinho do patrão. Senta, 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 senta com o rabetão, vai, senta com o rabetão, no colinho do patrão. Senta, 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 senta com o rabetão, vai, senta com o rabetão, no colinho do patrão. E aqui a concorrência vai passando mal, equipe treme terra. Ela senta no maceitinho porque amor é só de banho Duas quicadas com essa raba faz você estourar o champanhe Ela senta no maceitinho porque amor é só de banho Cuiabá, Vaza Grande, todo Mato Grosso vai curtindo o CD Equipe treme terra Ao vivo e a cores Rabetão, é linho do patrão Senta com o rabetão, senta, senta com o rabetão Vai, senta com o rabetão Sentando, sentando Senta com o rabetão, senta Alô Fabiola Vai, senta com o rabetão, no colinho do patrão Ela senta no maceitinho porque amor é só de banho Um abraço também aí pra Jéssica Vai, você estourar o champanhe Se ligou, é linho Senta, 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 senta Alô Giovanni No colinho do patrão Senta, 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 senta com o rabetão Vai, senta com o rabetão No colinho do patrão Senta, 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 senta com o rabetão Vai, senta com o rabetão No colinho do patrão Música Ela senta por cima gostoso Na sequência do sentistrefa Na sequência do sete trepa Piquezinho do Elin Sete trepa, sete trepa Chegando mais uma do Elin Sete trepa, sete trepa, sete trepa, sete trepa, sete trepa Couto do ar e você por cima de mim Sequência de pão na xerega, puxar de cabelo e tapar Essa bolerada gosta I love you, baby Couto do ar e você por cima de mim A Elin, o bandidão, assim tu acaba comigo Quando eu te encontro, é sequência de loves Essa é a pedida das meninas, hein? Alô, Bruna! Sete trepa, sete trepa, sete trepa Alô, Fabiola! Sete trepa, sete trepa, sete trepa Na sequência do sete trepa Sete trepa, sete trepa, sete trepa Sete trepa, sete trepa, sete trepa Sete trepa, sete trepa, sete trepa Um abraço também pra Giovana Sua de você por cima de mim Sete trepa, sete trepa, sete trepa Com a xerega, puxar de cabelo e tapar Quando eu te encontro, é sequência de loves E você vai continuar então, você vê equipe Treme Terra Sua de você por cima de mim E nas viradas por aqui, DJ Alinho Um bandidão Só com as nervosas pra você curtir, né? Loves Toma sequência de vapo, vapo, vapo Vapo, vapo Aceita concorrência É Linho É Linho É Linho É Linho É Linho Ah, ô DJ Tem alguma Nayara no baile? Essa é braba, hein? Essa é braba, hein? Caralho Aí Essa não são pra todas Nayaras Entendeu? Mas tem algumas Que são assim Eu tenho uma amiga Nayara Que é desse jeito, então Eu também tenho Aí DJ Nayara 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 Ela senta com a xota, ela senta o cúcu Ela senta com a xota, ela senta o cúcu Deslizando a xota, estigando meu peru Deslizando a xota, estigando meu peru Deslizando a xota O braço é meio infernado Ela senta com a xota Ela senta com o cu, ela senta com a xota Ela senta com o cu Deslizando a xota, estigando meu peru Nayara Alô Nayara De dia descansa a xota, de noite a xota trabalha Nayara, Nayara De dia descansa a xota, de noite a xota trabalha Nayara Aproveitando, mandando forte abraço, valeu Bruno De dia descansa a xota trabalha Especialmente pras Nayaras Alô Nayara Esse é o DJ que te bota pra dançar DJ, DJ Alim O brabo de Cuiabá Saí, bebi Curti Zuei Agora eu tô sofrendo com a revolta da ex Sofri Bebi Liguei Chorei Agora tu sustenta a caputaria e eu casei Volta pra mim Não volto Fica comigo Não fico Vai sofrer as consequências de um cachorro arrependido Duvido Duvida E eu como tos colegas Aí eu dou pro teus amigos Duvido Duvida E eu como tos colegas Aí eu dou pro teus amigos Duvido Duvida E eu como tos colegas Aí eu dou pro teus amigos Volta pra mim Não volto Fica comigo Não fico Vai sofrer as consequências de um cachorro arrependido Não volto Fica comigo Não fico Vai sofrer as consequências de um cachorro arrependido Não volto Fica comigo Não fico Vai sofrer as consequências de um cachorro arrependido Equipe Treme Terra Volume 2 Piquizinho do Elis 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 E a concorrência vai dançando, vai copiando. Se não aceita, tem que peitar, né? É linho, é linho, é linho, cabalho. Novinha, tu é rainha do boquete cabuloso, vai. Chupa gostoso, vai. Senta gostoso. Novinha, tu é rainha do boquete cabuloso, vai. Chupa gostoso, quica gostoso, vai. Vai chupa gostoso, vai. Vai sentar, né, mulher? Vai sentar gostoso, moleque cabuloso, vai. Chupa gostoso. Senta gostoso. Chupa gostoso, quica gostoso, no bolete cabuloso, vai. Vai chupa gostoso, vai. Quica gostoso, vai. Senta gostoso, no bolete cabuloso, vai. Chupa gostoso, senta gostoso. Obrece também aí pro Henrique. A carreta cabulosa. Cuiabá, ela representa no boquete cabuloso. Novinha de Cuiabá, no boquete cabuloso. Quero ver tu rebolar no bolete bem gostoso, vai. Vai chupa gostoso, vai. Quica gostoso, vai. Senta gostoso. No bolete cabuloso, vai. Chupa gostoso. Cuiabá gostoso, quica gostoso, no bolete cabuloso, vai. Vai chupa gostoso, vai. Quica gostoso, vai. Cuiabá gostoso, no bolete cabuloso, vai. Chupa gostoso, cuiabá gostoso. Mais uma vez um forte abraço aí pro Geovando. Geovoloso, toda a galera da equipe treme em terra. É Linho, 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 é Linho. Ai, DJ Linho, ó. Me chamou de cachorra? Agora é cachorra safada. Agora não preste, sou feia. Já foi certa, agora tô errada. Fala isso porque eu te larguei. Tá assim porque tá boladão. Terminei com ele. Tô solteiro, eu não tenho mais dono. Pega os amigos dele. Tá assim porque tô boladão. Terminei com ele. Tô solteiro, eu não tenho mais dono. Pega os amigos dele. Tá assim porque tô boladão. Terminei com ele. Tô solteiro, eu não tenho mais dono. Pega os amigos dele. Agora é cachorra safada. Agora não preste, sou feia. Já foi certa, agora tô errada. Fala isso porque eu te larguei. Tá assim porque tá boladão. Terminei com ele. Tô solteiro, eu não tenho mais dono. Pega os amigos dele, tá assim porque tá boladão Terminei com ele, solteiro não tem o mais dono Pega os amigos dele, tá assim porque tá boladão Terminei com ele, solteiro não tem o mais dono Pega os amigos dele Equipe Treme Terra, volume 2 L, 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 Linho, 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 cara Dom Serra, Dom Serra Sarra, sarra com as piranha Dom Serra, Dom Serra Temo Digrogue, de fuzil, bebendo gude, usando lança Temo Digrogue, de fuzil, bebendo gude, usando lança Olha o Dig Marshall, sarra com as piranha Olha o Dig Marshall, sarra com as piranha Dom Serra, Dom Serra Você está com o CD, Equipe Treme Terra Nas viradas, DJ L in Tocando sua braba Só a ritmada, hein São sarra, são sarra das meninas Alô, concorrência Olha o Didi é lindo, sarra, sarra com aspirante Alô, Bruno Didi é lindo, sarra, sarra com aspirante De groque, de fuzil, bebendo gude, usando lã Alô, Luiz Didi é lindo, sarra, sarra com aspirante São sarra, são sarra, sarra com aspirante De groque, de fuzil, bebendo gude, usando lã Olha o Didi é lindo, sarra, sarra com aspirante Olha o Didi é lindo, sarra, sarra, sarra com aspirante São sarra, são sarra, são sarra, são sarra das meninas Equipe treme e terra tá na área E ninguém toca, Didi São sarra, são sarra, menina que tá jogando na cara Olha o Didi é lindo, sarra, sarra com aspirante Olha o Didi é lindo, sarra, sarra com aspirante De groque, de fuzil, bebendo gude, usando lã Olha o Didi é lindo, sarra, sarra com aspirante Então sarra, então sarra, sarra com aspirante Equipe treme e terra, volume 2 Então sarra, então sarra, sarra com aspirante É Linho, é Linho, é Linho, caralho Comenta minha foto, chamada Neném Parada em caos, só vou espelar Chamada em bebê e coisa e tal Mas eu tô sabendo que tu quer me dar Quase ideia dessa maluca, já tô vacinado Não vê que não tem Neném que faz Neném Não é mais Neném DJ é Linho, tá tocando, sai da frente, ele é o trem DJ é lindo, tá tocando, sai da frente que ele é o trem Equipe Treme Terra Vol. 2 E eu fico maluca, ela fica de 4 e eu fico maluca Nenê que faz neném, não é mais neném Ele é lindo, ele é lindo, é lindo, é lindo, é lindo Quando o namoro termina, a putaria começa Já enjoado de briga, tive que ter uma... Calma! Assenta, eu tenho uma solução Tu tá certa? Mas eu quero separação Pode ficar com a casa, com o carro, cachorro Quero separação DJ é lindo, o brabo de Cuiabá Casado só come em uma Solteiro come um montão Casado só come em uma Solteiro come um montão Casado só come em uma Solteiro come um montão Casado só come em uma Alô Wesley Casado só come em uma Solteiro O Wesley diz que tá solteiro Pode levar a casa, o carro, a moto, a geladeira, a porra toda Alô Wesley Alô Wesley Casar pra quê? O bom é ser solteiro 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 Casado só come em uma Solteiro come um montão Casado só come em uma Solteiro come um montão Casado só come em uma Vem, 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 vem Casado só come em uma Muito ritmo, Sérgio Grave. Chama que ela vem. Então vem, então vem. Essa daqui é especialmente pra Bruna, hein? Vai Bruninha, vai bruninha vai descendo, Bruninha. Vai, Bruninha, vai Bruninha. Vamo nessa! Vamo nessa Ela vai jogando, ela vai jogando Você está com o CD Equipe Treme Terra E nas mixagens por aqui DJ Linho tudo ao vivo Brinca muito É Linho É Linho É Linho É Linho, é Linho, é Linho, é Linho Vamo de couro brabo Que ela fode comigo É sensacional Eu tô na zona de conflito Eu beijo tua boca com uma nota burda Eu chupo o teu peito, tu fica maluca Vem delisando, vai Oi, vem sentado, vem Oi, dá pica do pai Oi, dá pica do trem Vem sentado Gostouzinho pro pai, vem Vem quicado E não para Vem delisando, vai Oi, vem quicado Vem Oi, dá pica do pai Oi, dá pica do trem Vem sentado Gostouzinho pro pai, vem Vem quicado E não para vai Elisando, vai Oi, vem quicado Vem, foi Oi, dá pica do pai Oi, dá pica do trem Vem sentado Gostouzinho pro pai, vem Vem quicado E não para vai Equipe Treme Terra Volume 2 Do jeito que ela fode comigo É sensacional Eu tô na zona de conflito Eu beijo tua boca com uma nota burda Eu chupo o teu peito, tu fica maluca Vem delisando, vai Oi, vem sentado, vem Oi, dá pica do pai Oi, dá pica do trem Vem sentado Gostouzinho pro pai, vem Vem quicado E não para Elisando, vai Oi, vem quicado Vem, foi Oi, dá pica do pai Oi, dá pica do trem Vem sentado Gostouzinho pro pai, vem Vem quicado E não para vai Elisando, vai Oi, vem quicado Vem, foi Oi, dá pica do pai Oi, dá pica do trem Entre em contato com o DJ Linho pelo fone 065-992-479990 Brizola voltou representando a cachorrada da balada pro motel Quero todas putas safadas Brizola voltou representando a cachorrada da balada pro motel Quero todas putas safadas Desce, sobe e não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Desce, sobe e não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Desce, sobe e não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Foi, 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 chacoalhar minha chata na tua pirocadura Foi, foi, chacoalhar minha chata na tua pirocadura Equipe Treme Terra Volume 2 Desce, desce, sube, não para Desce, desce, sube, não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Desce, desce, sube, não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada DJ Elinho El, 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 Elinho, 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 Elinho Tô ficando com a novinha e ela acha que eu sou rico Toda vez que ela me vê, pede um que te carece Tô ficando com a novinha e ela acha que eu sou rico Toda vez que ela me vê, pede um que te carece Ê, novinha, cê tá doido Ê, novinha, cê tá doido Mas se tu senta, vai ganhar iPhone novo Mas se tu senta, vai ganhar iPhone novo Então senta, senta O Elinho que te sustenta Então senta, senta O Elinho que te sustenta EQUIPE TREME TERRA Vol. 2 Senta, pro Elinho que te sustenta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Pro Elinho que te sustenta DJ Elinho É Linho É Linho É Linho É Linho É Linho, caralho Na primeira vez que eu comi essa menina Na primeira vez que eu comi essa menina Taca pica na novinha, bota ela pra mamar 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 Eu deixo ela de parrica Na primeira vez que eu comi essa menina Na primeira vez que eu comi essa menina Eu deixo ela de parrica Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Eu deixo ela de parrica Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Estou mistoado e não quer me dar xoxão Estou mistoado e não quer me dar xoxão Equipe Treme Terra Volume 2 E eu vou perder no boga Toma 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 no boga É boga, porra Tu lampe boga, mané Tu lampe Cuidado Agulizadinha é só papai e mamãe Se você lampe o boga, ela vai gravar, mané É liga É liga É liga É liga É liga É liga No som da batida, eu tô tão bojareca Que o povo é quebrado, eu tô balançando Chegou De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, palagem na doença embalando Mé preferir Pique do Elen Bota pra sentar na pica Senta na pica Vai senta Vai senta Senta na pica Vai senta Deixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a fulcã Ebolando devagar Então vai sentando Vai sentando Pique do, pique do, pique do Elen Equipe treme em terra Volume 2 Bota pra sentar na pica Senta na pica Vai senta Senta na pica Vai senta Olha só Quem avisa amigo é Quem não escuta cuidado Escuta coitado É aquele ditado E quem não dá assistência Eu não preciso nem falar né Ela é linda Tu é feio Não tem um real no bolso Ainda quer curtir sozinho E paga de gostoso Esculacha A de fé Quando chega em casa louco Mas cuidado Maneca Só batata Tá no forno Os talaricos Tão de olho Os pé de pano Tão de olho Cuida bem da tua mulher Pra tu não virar corno Os talaricos Tão de olho Os pé de pano Não tem um real no bolso DJ L.O Pato não virar corno Os talaricos Tão de olho Os pé de pano De um de olho Cuida bem da tua mulher Pra tu não virar corno Os talaricos Tão de olho Os pé de pano Tão de olho Cuida bem da tua mulher Pra tu não virar corno Comigo fica tranquilo Eu não trisque mulher dos outros Mas tem muitos por aí Cuidado do seu biscoito Os talaricos Tão de olho Os pé de pano Tão de olho Cuida bem da tua mulher Pra tu não virar corno Os talaricos Tão de olho Os pé de pano Tão de olho Cuida bem da tua mulher Pra tu não virar corno Os talaricos Tão de olho Os pé de pano Tão de olho Cuida bem da tua mulher Equipe Treme Terra Volume 2 Dizelo indiscutível O brabo do MS O brabo do LL Louvinho! Se elas querem mandela Mandela sentar! Porque pra Mandela tem que estar com tesão tem que estar com tesão Tentar pro DJ fazendo a movimentação Tentar pro DJ fazendo a movimentação Tenta para o dj fazendo a movimentação Vai no chão, no chão, então vai no chão Cê tá pro dj fazendo a movimentação Então vai no chão, no chão, então vai no chão, no chão Tenta pro DJ fazendo a movimentação Então vai no chão, no chão, então vai no chão Tenta, tenta pro DJ fazendo a movimentação Deixa a novinha se acaba no baile Ela sentando não tem pra ninguém Quando o L tocar, a danada vem que vem Vai, vem, vai, vem Calica safada, jogando a rabapu tem Vai, vem, vai, vem Pra bunda, pra trás do palma, jogando a rabapu tem Vai, vem, vai, vem Para na frente do DJ, jogando a rabapu tem Equipe Trema e Terra, volume 2 Vem jogando, vem jogando Pena o som da batida, eu tô tão bocheira Com a copa quebra, no setor balançando Chega o tari De um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala Pra lá, de uma vez se embalando Minha preferida Pique do L Bota pra sentar na pica Senta na pica Vai, senta Senta na pica Vai, senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a vulcão Rebolando devagar Então vai sentando Vai sentando Pique do, pique do, pique do L Equipe Trema e Terra, volume 2 Bota pra sentar na pica Senta na pica Vai, senta Senta na pica Vai, senta É Linho É Linho É Linho É Linho É Linho, cara Aê DJ Alinho DJ Ariel Fala, como é que o cara fala do Toguro Em pleno século XXI Preconceito não pode ter, tá Avisando que é o seguinte O meu preconceito não é com gay E sim aquele cara que pega gay E não assume que é gay Aê DJ Alinho, ó Aê DJ Ariel Anda todo de lacote De perfume Importado De iPhone No suporte Degostando o ex que caro Só que todo mundo sabe De onde tudo isso, véi É o menino Que é menina Que banca tudo que tem Não vem que não tem Não vem que não tem Quem come viado É viado também Vai Não vem que não tem Não vem que não tem Quem come viado É viado também Vai Não vem que não tem Não vem que não tem Quem come viado É viado também Anda todo de lacote De perfume Importado De iPhone No suporte Degostando o ex que caro Só que todo mundo sabe De onde tudo isso, véi É o menino Que é menina Que banca tudo que tem Não vem que não tem Não vem que não tem Quem come viado É viado também Não vem que não tem, não vem que não tem Quem come viado é viador também Não vem que não tem, não vem que não tem Quem come viado é viador também Equipe Treme Terra, volume 2 É Linho, é Linho, é Linho, é Linho, é Linho, é Linho É paga, é paga, de bandido e quer pagar de pegador Ela me falou, ela me falou Que deu duas sentadas e você apaixonou Oi, para de caô, para com a palhaçada Geral já te conhece, eu sou com a fofo da quebrada Oi, para de caô, para com a palhaçada Geral já te conhece, eu sou com a fofo da quebrada Oi, para de caô, para com a palhaçada Geral já te conhece, eu sou com a fofo da quebrada Geral já te conhece, eu sou com a fofo da quebrada Esse é o gaúchinho e o DJ na parada Esse é o gaúchinho e o DJ na parada Aponta pro amigo, sou com a fofo da quebrada Equipe Treme Terra, volume 2 É o DJ e o gaúchinho, mandando essa parada Aponta pro amigo, sou com a fofo da quebrada É o DJ e o gaúchinho, mandando essa parada É o DJ e o gaúchinho, mandando essa parada Aponta pro amigo, sou com a fofo da quebrada DJ e o gaúchinho, é lixo, é lixo, é lixo, é lixo Ai, Elin, vou mandar essa daqui pra aquelas meninas Aquelas que, porra, sempre tão na academia Aquelas que tão cuidando do corpo Aquelas que sai e diz que não bebe nada, tá ligado? Ela diz que no baile não bebe cerveja Pra não ficar barriguda Diz que mulher tem que ser vaidosa e manter tua postura Na academia ela cuida do corpo, malha pesada pra ficar gostosa Chega de noite, ela sai coelhinho Toda arrumada, bonita e cheirosa Dançando, faz caras e boca, chama atenção da rapaziada Vestido batendo na coxa, não tá nem aí pra nada Um copo de whisky na mão, falou que não bebe Que nada, que nada Ai, Elin, ai, Elin, se liga no papo Quando ela bebe, ela fica maluca, louca, louca Muito safada, louca, louca Muito safada, louca, louca, muito safada Quando ela bebe, ela fica maluca, louca, louca, muito safada Equipe, treme, terra Vol. 2 Tá na pista, tá solteira dançando de madrugada Quando ela bebe, ela fica maluca, louca, louca Muito safada, louca, louca, muito safada Quando ela bebe, ela fica maluca, louca, louca Muito safada DJ Elinho El, 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 Elinho, 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 vai Pretinho e cheiroso, com cara de bandido De bigode infininha, assim tu acaba comigo Me arrastou pra sua base E me tacou a piroca É disso que nós gosta É disso que nós ganta Se é disso que tu gosta Hoje tu vai tomar Só socadão Com pressão, só não pode se apaixonar É botadão, socadão Com pressão na minha chota É botadão, socadão Com pressão na minha chota Não quer relacionamento Só falta mandar embora É botadão Com pressão, socadão na minha chota O menor, 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 o menor Volume 2 Não quer relacionamento, só falta mandar embora Do jeito que elas gostam, hoje eu vou te ensinar Só botadão, com pressão só não pode se apaixonar Só botadão, com pressão só não pode se apaixonar DJ Elinho Filha da puta gostosa demais, foda que ela não larga do meu pé Já deixei claro que só quero lanço e ela sabe que eu tenho mulher Mas ela não se conforma, me liga de madrugada Eu tive que bloquear, pano da merda em casa Vou continuar comendo, mas vai ficar bloqueada E se a dona descobrir, bota eu fora de casa Vou continuar comendo, vou continuar comendo E se a dona descobrir, bota eu fora de casa Filha da puta gostosa demais, foda que ela não larga do meu pé Já deixei claro que só quero lanço e ela sabe que eu tenho mulher Mas ela não se conforma, me liga de madrugada Eu tive que bloquear, pano da merda em casa Vou continuar comendo, vou continuar comendo Mas vai ficar bloqueada Vou continuar comendo, mas vai ficar bloqueada E se a dona descobrir, bota eu fora de casa E se a dona descobrir, bota eu fora de casa Vê sete, eu vou deixar ela bloqueada Eu vou continuar comendo, bota eu fora de casa Eu vou continuar comendo, bota eu fora de casa Mas vai ficar bloqueada, bota eu fora de casa Só que ele não sabe que eu trompei o seu amigo Falou que ia sair comigo, mas me deu perdido Só que ele não sabe que eu trompei o seu amigo Aê, de gelinho, vou pegar o amigo daquele filha da puta Só pra ele largar de ser trouxa Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Apesar de... Equipe Treme Terra, volume 2 Eu não sou boba, filha da puta Me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa DJ Elinho El, Elinho El, Elinho Elinho, Elinho Elinho, 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 cara Elas passou, olhou e falou que tá gostosinho Que puta, que puta safada, elas querem sentar pro DJ Elinho Que puta, que puta safada, elas querem sentar para o Elinho Que puta safada, elas querem sentar para o Elinho Então senta, então senta menina Senta, senta, senta Senta em coxota e pé Piquezinho de Cuiaba Senta na pica e prende Piquezinho é lindo Equipe Treme Terra Volume 2 Senta na pica e prende Piquezinho é lindo Senta na pica e prende Senta na pica e prende Piquezinho de Cuiaba Senta na pica e prende Senta na pica e prende Senta na pica e prende Piquezinho de Cuiaba DJ Elinho 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 Me saca, me fode, me bota devagarinho Usa sua vara mágica pra tu fuder com eu Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar A L e o bandidão, assim tu acaba comigo Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Equipe treme terra, volume dois Vou botar, vou botar pra machucar Me saca, me fode, me bota devagarinho Usa sua vara mágica pra tu fuder comigo Me saca, me fode, me bota devagarinho Usa sua vara mágica pra tu fuder com eu DJ Elinho Elinho, 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 Caralho O DJ Elinho, hoje tá pras foda Tropa de Cuiabá, hoje tá pras foda Mulher, toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota, chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica dos cli Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica dos cli O DJ Elinho, hoje tá pras foda Tropa de Cuiabá, hoje tá pras foda Mulher, toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Equipe Treme Terra, volume 2 Elinho, 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 cara Chegou final de semana, pode convocar novia Chegou final de semana, pode convocar novia Tem baile do mestrão, é certo, tem putaria Tem baile do Elinho, é certo, tem putaria Chama as melhores que tem, que hoje a noite promete A MCV7, é o MET, 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 MET Se a novinha não quer dar, bota pra pagar o boquete É o MET, 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 MET Se a novinha não quer dar, bota pra pagar o boquete É o MET, 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 MET Se a novinha não quer dar, bota pra pagar o boquete Chegou final de semana, pode convocar novia Equipe Treme Terra, volume 3 É o MET, 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 MET Se a novinha não quer dar, bota pra pagar o boquete É o MET, 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 MET Se a novinha não quer dar, bota pra pagar o boquete É o MET, 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 MET É o MET, MET, MET É o MET, MET Se a novinha não quer dar, bota pra pagar o boquete É o MET, 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 porra Bota pra pagar o boquete, bota pra pagar o boquete Bota pra pagar o boquete Bota pra pagar o boquete, bota pra pagar o boquete Equipe Treme Terra, volume 2 Bota chifre nesse viado Bota, bota chifre nesse viado Bota, bota chifre nesse viado Se tu trai ele, tu é piranha, se ele te trai ele é bravo Bota, bota chifre nesse viado É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito, caule É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito D.J. Elinho É Linho, é Linho, é Linho, é Linho É Linho, é Linho, é Linho Sorrisinho de puto, deixa ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Beste nessa anjo Escondendo a tatuagem Desce o uísque e Renan Desce o uísque e Ficava ontem Ela vem toda de praça Esse pó de uísque Já quero ser aquele da praça Trava com uma onda Enquanto cê desce a fumaça Sobe no canto solar Regou o caixão do show De ontem pra gente gastar Lá na vitória Sempre tá na frente Essa vinte entende Quando o assunto é sexo Me conta que eu faço Feito já mais quente De antes ao som de Drake Muito além de sexo Só eu acho seu ponto G Isso que é foda Os amigos play DJ Linho Quem ligar tão dó Deixa andar não dá Dá bala rosa Com malol Piquezinho do L Desce a fumaça Laçanhada, penso que se foi do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa manja Escondendo a tatuagem Desce o uísque e enerxismo Fica a vontade e ela vem toda de graça Esse pó de rosto, já quero ser aquele da praça Pra bater uma onda enquanto cê desce a fumaça Sobe no vento solar Chegou o cachê do show de ontem pra gente gastar Lembro o passado, a lembrança que me faz pensar De um maluqueiro sofredor que insistiu na luta Olho pra trás, tenho orgulho de onde nóis dá Ó nóis aê, inveja nóis derruba Queima no asfalto, aposta e grita Equipe, treme, terra 1 e 2 Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do gueta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só macho e foco nos progresso Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar, ele me ouviu Sou mais um favela que não desistiu, que insistiu Fui falar com Deus, eu fui falar, ele me ouviu Sou mais um favela que não desistiu, que insistiu Foi pra rua, venceu a conquista Foi pra rua, venceu a conquista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do gueta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só macho e foco nos progresso Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar, ele me ouviu Sou mais um favela que não desistiu, que insistiu Foi pra rua, venceu a conquista Entre em contato com o DJ Alinho pelo fone 065992479990